A pandemia causou um efeito não planejado pelas empresas, ter que se adaptar de uma hora para outra ao home office, onde antes profissionais diversos que trabalhavam com a segurança do ambiente empresarial, com o firewall e antivírus corretamente configurados e atualizados, se viram trabalhando de casa com um nível de segurança abaixo do recomendado. O efeito colateral foi o aumento dos ataques cibernéticos. Segundo a Capelice, entre fevereiro e abril, os ataques direcionados a ferramentas de acesso remoto aumentou mais de 300%. E um dos grandes problemas do trabalho remoto é o compartilhamento de computadores por várias pessoas. Por exemplo, pela manhã, os filhos assistem a aula do colégio e depois se distraem nos jogos. Na hora do almoço, o companheiro ou a companheira busca receitas, tirando a própria distração do funcionário ao visitar sites diversos para resolver outros assuntos cotidianos. como consequência, esse movimento gerou um aumento de risco às empresas. Nesse período de confinamento, especialistas já identificaram mais de 350 vulnerabilidades de empresas brasileiras, que na grande maioria dos casos comprometem a segurança da informação e privacidade dos clientes das empresas, que é um dado alarmante, tendo em vista que entrou em vigor a nova lei geral de proteção de dados, que pode acarretar multos milionários às empresas. Segundo o Teves da Capelice, o Brasil é o terceiro país que mais sofre tentativas de ataques virtuais no mundo. Por essas razões, a sabersegurança se torna cada vez mais necessária, principalmente para proteger os funcionários remotos, os seus dispositivos e a rede doméstica. Até mais!